Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês vídeo de hoje é o seguinte como todo domingo a gente traz aqui para vocês semana do dinheiro todos os pagamentos dessa próxima semana do dia 29 de novembro ao dia 6 do 12 alterações pagamentos lotes meu lote mudou não mudou tem novo lote como é que vai ficar o pagamento pagamento duplicado pagamento triplicado tudo isso você vai saber porque vai ter essa semana um vídeo completo e muito rápido para você antes disso se você é novo aqui eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificação porque Fernando porque o INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS benefícios do governo do Brasil quer ficar por dentro de todos os seus direitos se inscreva aí agora ative o sininho de notificação até porque aqui é o único canal onde um inscrito é VIP como assim Fernando chegou no final do vídeo você que é inscrito ainda tem alguma dúvida deixe no primeiro comentário fixado aí a sua dúvida tem que ser no primeiro que a gente vai responder e te ajudar a entender o que você está na dúvida gostou? então já deixa aquele like aí agora para você não esquecer aperta o joinha e vamos ao vídeo de hoje auxílio emergencial semana do dinheiro todos os pagamentos de 29 do 11 a 6 do 12 completíssimo para você e de forma bem fácil pessoal mais uma vez nessa semana teremos uma situação diferente como assim Fernando? teremos três ciclos diferentes na mesma semana é isso mesmo temos o ciclo 3 o ciclo 4 o ciclo 5 e o ciclo 6 ao mesmo tempo ah Fernando então agora você já confundiu minha cabeça você quem pensa eu vou mostrar para você como é que fica fácil saber do seu pagamento mesmo com esse monte de ciclo ativo com isso temos dois pagamentos no mesmo mês para vários beneficiários assim como teremos essa mesma situação nos meses seguintes com pagamentos até triplos saiba agora detalhadamente todos os pagamentos que teremos no período de 29 do 11 a 6 do 12 de 2020 primeira coisa para ficar facinho de você entender quando eu falo de primeira a quinta parcela eu estou falando de parcelas de 600 reais e quando eu falo de parcela da sexta, sétima, oitava e nona eu estou falando de parcelas de 300 reais tem gente que está recebendo a primeira parcela agora de 600 reais e tem gente que está recebendo já nona lá embaixo no valor de 300 reais então como esse vídeo abrange todo mundo é importante você saber primeira a quinta 600, sexta a nona 300 se for mãe chefe de família basta dobrar da sexta a nona 600 e da primeira a quinta 1200 combinados? entenderam isso? então vamos dar continuidade aqui a gente começa com o ciclo 3 o que a gente tem do ciclo 3 essa semana? os nascidos em outubro, dia 1º de dezembro vão poder fazer saque ou transferência de qual parcela Fernando? quem é do lote 1, sexta parcela quem é do lote 2, quinta parcela quem é do lote 3 e 4, quarta parcela quem é do lote 5 e 6, terceira parcela quem é do lote 7, segunda parcela quem é do lote 8, primeira parcela Fernando eu não sei qual é o meu lote fica até o final desse vídeo que eu vou explicar em 15 segundos qual o seu lote, se ele mudou, como que ele ficou temos até novos lotes agora certo? passou outubro aqui e a gente tem para o pessoal de novembro essas mesmas parcelas dia 5 de dezembro liberado saque e transferência da parcela recebida dia 29 de outubro e os nascidos em dezembro encerrando de uma vez o ciclo 3 vão receber, vão poder sacar ou transferir dia 5 de dezembro o valor que recebeu dia 1º de novembro encerrando então o ciclo 3 essa semana e aí a gente parte para o ciclo 4 que já está na fase de saque e transferência também nascidos em outubro que receberam pagamento dia 16 de novembro dia 1º de dezembro vão poder sacar ou transferir os nascidos em novembro que receberam pagamento dia 18 de novembro dia 5 de dezembro vão poder sacar ou transferir e os nascidos em dezembro vão poder sacar ou transferir dia 5 de dezembro os pagamentos recebidos de a 20 de novembro quais pagamentos? lote 1, sétima parcela lote 2, sexta lote 3, lote 4, quinta lote 5, lote 6, quarta lote 7, terceira parcela lote 8, segunda parcela lote 9, primeira parcela Fernando, eu não sei qual é o lote estou em dúvida fique até o final do vídeo que eu vou mostrar para você ciclo 5 estamos chegando lá pessoal agora vem pagamento mesmo porque os dois anteriores ali era só liberação para saque ou transferência agora vem crédito no Caixa Tem aquele que a gente pode gastar vamos lá nascidos em maio vão ter o primeiro crédito agora 29 de novembro essa semana é isso mesmo qual parcela? lote 1, oitava parcela lote 2, sétima parcela lote 3 e lote 4, sexta parcela lote 5, lote 6, quinta parcela lote 7, lote 8, quarta parcela lote 8, terceira parcela e lote 9, segunda parcela veja a diferença pessoal enquanto um está recebendo a segunda parcela ainda o outro já está recebendo a oitava então por isso que a gente tem que explicar com calma para vocês e explicar também deixar claro que quando eu falo de parcela de 1 a 5 é 600 reais e parcela de 6 a 9 parcelas de 300 reais voltando aqui então os nascidos em maio 29 de novembro vão receber o crédito no Caixa Tem os nascidos em junho 30 de novembro vão receber o crédito no Caixa Tem os nascidos em julho dia 2 do 12 vão receber o crédito no Caixa Tem os nascidos em agosto 4 de dezembro recebem o crédito no Caixa Tem todos esses que eu estou falando são das penúltimas parcelas e os nascidos em setembro vão ter crédito no Caixa Tem dia 6 de dezembro certo? dando continuidade aqui agora a gente tem o novo lote o lote 10 veja aqui ó que quando eu apresentei para vocês todos os ciclos a gente só ia até o lote 9 e essa semana saiu o lote 10 eu vou falar com vocês também aqui rapidinho sobre o lote 10 a gente tem uma tabelinha aqui se você quiser dar um print depois sobre a última parcela como é que vai ser ó já para o mês de dezembro lote 1 nona parcela e assim por diante o quanto vai receber e o lote 10 ele vai receber as 5 parcelas de 600 de uma vez só 3 mil reais se for cota normal e 6 mil reais se for mãe-chefe de família o lote 9 vai receber 4 de uma vez só por quê? porque começou isso começa no lote 8 olha só pessoal o lote 8 começou a receber a primeira parcela em setembro a segunda foi em outubro a terceira em novembro e agora para encerrar tem que encerrar em dezembro quarta e quinta em dezembro assim como o lote 9 também começou a receber atrasado começou a receber a primeira em outubro a segunda em novembro e agora vai receber todas as demais em dezembro e aqui o lote 10 vai receber praticamente todas em dezembro certo? é um calendário diferente para o lote 10 olha só os nascidos em janeiro fevereiro março abril maio junho vão receber todos a primeira parcela dia 30 do 11 lote 10 eu estou falando até junho janeiro a junho 30 do 11 nascido em julho 2 do 12 nascido em agosto 4 do 12 nascido em setembro 6 do 12 nascido em outubro 9 do 12 nascido em novembro 11 do 12 e nascido em dezembro 12 do 12 vai receber a primeira parcela e aí as quatro parcelas restantes vão receber tudo de uma vez nessas datas aqui ó nascidos em janeiro e fevereiro 14 13 do 12 nascidos em março 14 do 12 nascidos em abril 16 do 12 nascidos em maio 17 do 12 nascidos em junho 18 do 12 nascidos em julho e agosto 20 do 12 nascidos em setembro 21 do 12 nascidos em outubro 23 do 12 nascidos em novembro 28 do 12 e nascidos em dezembro 29 do 12 lembrando aqui que são quatro parcelas de uma só vez né o pessoal de julho aqui pra frente vão receber as cinco parcelas dentro do mesmo mês por isso que chega aí até seis mil reais certo? o que mais a gente tem aqui? pagamento em dobro tá todo mundo falando pagamento em dobro pessoal o governo não está dando pagamento em dobro pra ninguém e não está dando crédito dobrado como se fosse um décimo terceiro pra ninguém a única coisa é que está acontecendo é que o governo precisa pagar o auxílio emergencial até o dia 31 do 12 e quem estava atrasado então estava recebendo uma mensalidade cada mês e não iria dar tempo de pagar todas as parcelas até 31 do 12 o governo está colocando as parcelas dentro do mesmo mês então os nascidos em maio dia 29 do 11 receberam uma parcela dia 17 do 12 no intervalo menor receberam outra os nascidos em junho 30 do 11 vão receber uma parcela depois 18 do 12 os nascidos em julho 2 do 12 e 20 do 12 está vendo terceira e quarta parcela as duas últimas parcelas aqui também chamam como oitava e nona parcelas pode ser também terceira e quarta parcela pra quem só recebe o auxílio emergencial de 600 continuando aqui os nascidos em agosto dia 4 do 12 vão receber a penúltima parcela e dia 20 do 12 a última parcela assim como os nascidos em setembro dia 6 do 12 e 21 do 12 cada dia desse vão receber um pagamento os nascidos em outubro 9 do 12 e 23 do 12 nascidos em novembro 11 do 12 e 28 do 12 nascidos em dezembro 12 do 12 e 29 do 12 então são pagamentos de parcelas diferentes que estão caindo dentro do mesmo mês não é crédito dobrado o governo não está dando um décimo terceiro para o pessoal do auxílio emergencial que fique muito clara essa informação certo saque dobrado também como se fala o saque ficou unificado nessas datas aqui basta você dar o print aqui para você verificar mas geralmente as pessoas não esperam o saque antecipam pelas fintechs oitava parcela para quem é do Bolsa Família essa semana que ainda tem final 0 e 30 de novembro então vai estar liberada a penúltima parcela a oitava parcela para o pessoal do Bolsa Família que aí vai recomeçar dia 10 de dezembro com o final do NIS 1 e vai finalizar 23 de dezembro com o final do NIS 0 a tabelinha vocês conhecem decor não vou repassar aqui para não ficar perdendo tempo e como eu prometi eu vou falar dos lotes agora se você não sabe lote 1 beneficiário que recebeu a primeira parcela em abril lote 2 o beneficiário que recebeu a primeira parcela em maio lote 3 o beneficiário que recebeu a primeira parcela em junho lote 4 o beneficiário que fez cadastro entre os dias 17 de junho e 2 de julho lote 5 o beneficiário que realizou contestação entre 24 de abril e 19 de julho e teve o pedido aprovado lote 6 o beneficiário que se cadastrou nos correios entre 8 de junho e 2 de julho lote 7 o beneficiário que contestou o pedido entre 3 de julho e 6 de agosto e foi considerado aprovado lote 8 o beneficiário que realizou contestação entre os dias 20 de julho e 25 de agosto e foi aprovado lote 9 o beneficiário que teve o pagamento reavaliado no mês de outubro e agora essa semana a gente teve a estreia do lote 10 é isso mesmo lote 10 é um grupo muito grande de pessoas são pessoas que fizeram procedimento de contestação por meio do endereço eletrônico da Dataprev entre os dias 27 de julho e 19 de outubro são também as pessoas que fizeram procedimento de contestação por meio de plataforma digital entre os dias 26 de agosto e 16 de outubro e quem mais a gente tem aqui quem teve o pagamento reavaliado em novembro de 2020 decorrente das atualizações mensais que o governo faz com as bases de dados oficiais contestou foi aprovado então lote 10 que vai receber aí todas as parcelas de uma vez praticamente no final de novembro a dezembro começa dia 30 agora e aí até o final de dezembro em menos de 30 dias vai receber 5 parcelas de uma vez gostaram do vídeo de hoje então deixa um joinha compartilhem e respondam nos comentários vocês são a favor da prorrogação do auxílio emergencial até 2021 em caso positivo até que mês vocês acham que seria ideal ainda tem alguma dúvida deixe nos comentários que a gente vai responder para você mas tem que ser o primeiro comentário e você tem que ser inscrito certo muito obrigado pela audiência um forte abraço e até o próximo vídeo e aí Tchau.